Mano, tava pensando há um tempo o que foi que aconteceu Os mano da quebrada infelizmente se perdeu Não voltaram pra casa, a quebrada chora Às vezes penso em algum motivo Maus elementos encontraram no caminho pra casa Sua família anda a balada Espero que essa letra bata no seu coração E não na sua mente atordoada Imaginei o bate e volta Palavras boas vão, retornam em forma de solidão Se sinto sozinho, mas pode contar comigo Na vida há inimigos disfarçados de amigos E aguidos disfarçados de inimigos Para e pensa um momento Reflita com o homem o pensamento Eu peço que reflita Queria ver todo mundo de volta aqui na vila Escutando o som, cantando junto Todos com os pés no chão e a cabeça no futuro Essa letra escrevo com o sentimento Para os que se foi, eu peço que volte Valoriza sua família, a união, o vento se cria Saudades do tempo em que era só jogar bola Sempre ruim, mas a companhia me traz e a melhora Eu não posso chorar Se demonstrar fraqueza o inimigo segura e se orgulha com muita frieza Amigos que se perdem pro caos Caos que causa reação irracional Sejam as drogas, alma, companhia Fazendo distanciar-se da própria família Se perdem em caminhos difíceis de andar Tão difíceis que talvez não consiga se reencontrar Reencontro de encontro contando uma história Esfadados da glória que se perdem Existem-se de vitória Por isso não podemos ficar omissos E não deixar que nossos irmãos Percam o sorriso As escolhas que fazemos pelos nossos pensamentos Pesam e transformam toda a linha do tempo É como se tivesse um inimigo Sempre em silhueta Mude o tempo, mude a si mesmo, quebra a ampulheta As pessoas vão se perdendo em outra situação Já perdimos os amigos por causa da depressão Eu peço que reflita Queria ver todo mundo de volta aqui na vila Escutando o som Cantando junto Todos com os pés no chão E a cabeça no futuro Eu peço que reflita Queria ver todo mundo de volta aqui na vila Escutando o som Cantando junto Todos com os pés no chão E a cabeça no futuro Quero acabar pela nova vez Tudo bom? Ha 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 E a cabeça no chão 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 E a cabeça no chão